Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é relacionado ao Raw Axel, é tanta gente falando dele que eu resolvi testar. Eu fui buscar a fundo pra saber o que que ele é e pra que que ele serve. E hoje eu vou trazer pra vocês um resumo e se vale a pena ou não utilizar o Free Fire, beleza? Vamos pro vídeo, e pra você que tá procurando uma conta de Free Fire ou querendo vender a sua, o contato de autoaveta tá na descrição do vídeo. E pra você que é novo por aqui, se inscreve e deixa o like pra incentivar a trazer novos conteúdos no dia a dia pra vocês, beleza? Bora lá! Bom rapaziada, como eu falei pra vocês no início do vídeo, o vídeo de hoje é relacionado a esse Raw Axel, Raw Axel, não sei muito bem como que se pronuncia, mas eu acho que é assim. Bom, depois de ter procurado em vários e vários vídeos no YouTube, ter me aprofundado e assistido alguns vídeos pra entender sobre o que que funciona, sobre como que configura essa parada, eu descobri que ele é basicamente um software de configuração pra tirar toda a aceleração do seu mouse. Ele consegue meio que configurar a aceleração da forma que você quiser. Porque a aceleração, aí alguém vai falar assim, Dex, mas já tem como tirar a aceleração pelo próprio Windows, que é a configuração padrão de você ir lá na configuração do mouse e você deixar ela na barrinha no meio e tirar a aceleração. Isso também funciona, porém, esse Raw Axel é bem mais avançado, digamos assim. Além de tirar toda a aceleração, você consegue controlar ela da forma que você acha melhor pra você jogar. Porque existem algumas configs que, principalmente no Valorant, quando você utiliza, fica muito apelão. E esse carinha aqui, ele resolve tudo isso e acaba sendo, tipo, utiliza meio que se fosse um auxílio de mira de uma forma 100% segura. Por que 100% segura? Pelo que eu pesquisei, esse programinha aqui, ele é liberado pela Microsoft. A empresa que fundou, que criou ali o software, ela meio que paga ali um extra pra Microsoft pra liberar o arquivo. Sendo que ele não é utilizado como hack, porque ele não puxa pra cabeça. Ele não é, não dá capa automática, você precisa, da mesma forma que você joga o Valorant ou o Free Fire, você precisa remar o mal. Você precisa jogar, atirar no controle total ali no Valorant, né, pra conseguir matar os bonecos dos adversários. Então, basicamente, é o seguinte, pra você configurar ele, a primeira coisa, você vai precisar instalar ele. Pra você instalar, entra na descrição do vídeo, vai lá em meu site oficial, vai lá em downloads e vai em arquivos. Em arquivos vai estar esse carinha aqui. Feito isso, você baixou ele, você vai extrair, dessa mesma forma que eu extraí aqui, ó. É só clicar aqui no lado direito do mouse, extract to it, ou extrair para, né, e vai, o meu já tá aqui, ó, mas vou clicar em as aqui, é pra vocês verem. Pronto, no caso, vai extrair aqui a pasta pra vocês aqui. Apareceu essa pasta aqui, agora a gente vai abrir ela. Abre aqui a pasta Raw Axial. E aqui, rapaziada, você vai clicar nesse Installer, tá bom? Dá dois cliques no Installer aí, ó, beleza? Ele vai aparecer isso aqui pra vocês, ele tá pedindo pra você reiniciar o seu Windows. Depois que você veio aqui, pá, clicou aqui, reiniciou o Windows. Beleza, o que você vai fazer agora? Vai vir aqui, abrir a pasta novamente, abrir aqui novamente, e vai abrir o Raw Axial, ó. Dá dois cliques nele, e ele vai abrir dessa forma aqui pra vocês. Bom, pra quem não entende, ó, quanto mais eu mexo o mouse, a minha ciência é meio que pesada, né? Mas vamos lá. Quanto mais eu mexo o mouse aqui, ó, ele vai mostrando ali o gráfico do mouse, sendo utilizado da maneira que tem que ser. Tá certo ali, né? Padrão. Então, no caso aqui, ó, ele tá mostrando aqui e tal, ó, dá pra ver que, tipo assim, é um... Eu consigo mexer e eu consigo sentir essa sensibilidade daqui do Raw Axial. Bom, agora a gente vai configurar ele. Clicando aqui em Sheets, escale by Mouse Settings, você vai clicar aqui em DPI. E aqui você vai colocar o DPI que você utiliza no mouse. No meu caso, é 800 DPI. Então, pronto, coloquei 800, agora vai vir aqui no Polarate, e você vai colocar o Polarate que você utiliza. No meu caso, é 1000. O Polarate, pra quem não sabe, é o meio que... A taxa de relatório do mouse por segundos. É isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, meu mouse, né? E aqui, ó, tá, eu coloquei o 800 DPI. E aqui, ó, Polarate. E aqui, tá os 1000 aqui, ó, de Polarate no mouse. Basicamente é isso. Colocou ali, ó, tá tudo certinho aqui e tal. Agora você vai clicar em Aplicar. Pronto. Agora é o seguinte. Aqui, ó, nessa configuraçãozinha, você vai clicar aqui em... Eu... Bom, eu recomendo que você teste em todas. Porque até, como eu falei pra vocês, eu não sou especialista nisso aqui. Eu tô testando em todas, mas pelo que eu vi, os ProPlayers de Valorant que utilizam, eles utilizam mais nesse linear. Porém, eu vi alguns utilizando esse Classic. Eu vi alguns utilizando o Natural. Mas a maioria que eu vi tava utilizando nesse linear. Então você vai clicar aqui, né? Pronto. Feito. Até deixei aqui um printzinho aqui, ó. Da forma que eu configurei o meu pra mim e não me perdi depois. E pra mim essa forma aqui é o que, tipo, que deu mais certo, digamos assim. Mas, né, vale a pena, como eu falei pra vocês, testar de uma outra maneira. Tá? Não porque... Não é porque eu coloquei dessa forma aqui que, tipo assim, é a melhor forma de configurar. Não. Tá? Vamos lá então. Aqui, ó. 0.05. 0.05. Então pronto. Feito isso aqui. Coloca esse input aqui mesmo, se ele não tiver, né? Ó. Ou output, na verdade. E aqui é 1.75. 1.75. Colocou aqui. E nesse último aqui, input offset. Input offset. Você vai colocar 15. E aqui você vai dar um aplicar. Quando você der um aplicar o gráfico, ele vai mudar. Agora eu vou explicar pra vocês do que que se trata. Bom, pelo que eu entendi, olhando nos vídeos, é isso aqui, ó. A daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse gráfico aqui de baixo, ó. Aqui do 0 até o 60. É meio que até a velocidade do mouse que você vai puxar pra ele passar. E essa parte aqui de cima é o tanto que ele vai subir. Ou seja, tá vendo aqui que ele chega aqui e ele sobe, ó. Por exemplo, eu tô lá, é... Eu tô aqui jogando. Aqui, deixa eu entrar no treinamento pra vocês verem. Eu tô lá jogando pra normal, tranquilo, normal, ó. Vou pegar aqui uma... Ó, não precisa nem pegar a arma pra mostrar isso aqui. Eu tô jogando aqui e tal, ó. E eu quero dar um flick. Um flick ou um 180. Pra que nada mais é que você, por exemplo, você tá aqui, ó. E tem um boneco atrás de você. E a sua mira é pesada. A minha mira, como é pesada, eu não conseguiria virar automaticamente aqui no boneco. Eu tinha que botar um gelo, virar pro outro lado pra daí eu enxergar o boneco. Já com esse negócio ativado, quando eu vou aqui, ó, automaticamente, ó, puxa pra trás. Puxa não. Eu, ó... Eu remo o mouse, eu não preciso remar, tipo, muito pra ele ir pra trás como deveria. Por quê? Com o wall axle ativado, quando, ó, vou rimar o mouse, vocês vão ver que ela vai subir aqui. Só que presta atenção que é muito rápido, ó. Ó. Viu que ela subiu? Coloca o vídeo aí em câmera, vocês vão notar que ele veio parar aqui em cima, ó. 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 Subiu de novo. Só que vocês quase não percebem, ó. Subiu mais ou menos até aqui. Porque é muito rápido. Porém, ele acaba em cima. Ó. Se eu vir aqui e eu coloco, por exemplo, 50. Então, aqui, ó. Pronto. Aqui ele vai demorar mais pra subir. Ou seja, aqui eu não vou conseguir dar esse 180. Porque, ó, aqui ele já vai subir. Agora, se eu venho aqui e coloco 5. Ó. Vai ser muito rápido. Mal remei, ó. Já vai dar uma aceleraçãozinha. E o mouse já vai, tipo, remar pra trás. Ou seja, vai passar. Pra mim, dessa forma aqui, em 15 ficou melhor. Mas eu recomendo que você teste e faça as configurações de vocês. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sou especialista nisso aqui. Então, vale a pena, sim, vocês me mostrarem também como que vocês configuram. Eu sei que tem bastante inscritos meus que utilizam essa parada. Porque eu vi muita gente comentando nos vídeos. Dex, traz um vídeo sobre War Axie. Dex, faz isso. Faz um vídeo configurando. Traz um vídeo mostrando pra galera. E, realmente, isso aqui é muito bom. Então, pra você que se preocupa em tomar banho por conta de uma parada dessa que não tem risco. Lembrando que... Eu não tô incentivando você a utilizar. Eu tô somente mostrando o que eu vi nos vídeos. Então, se você quiser utilizar, você utilize por conta e em risco. Mesmo que, como eu falei, o programa seja legalizado pela Microsoft. Tá bom? Então, testa. Depois vocês comentam se ficou bom, se não ficou bom. E coloca aí as configurações que vocês estão utilizando nessa paradinha aqui também. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Eu agradeço vocês e segue no Instagram. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.